Se preparem porque hoje, aqui no canal Ellison Rosa, eu vou trazer para vocês a resenha completíssima de um perfume nacional que vai te entregar um baita custo-benefício. E eu estou falando do novo Volp Next da Eudora. Bateu aquela curiosidade? Vocês querem saber tudo a respeito desse perfume aqui? Eu tenho certeza que sim. Então, fiquem até o final desse vídeo para vocês não perderem nenhuma informação importante e se você ainda não é inscrito no meu canal, caiu aqui de paraquedas, não perde mais tempo. Já se inscreva, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo novo que eu posto aqui no YouTube e já deixa também aquela pancada, aquela borrifada no like para fortalecer e ajudar muito na divulgação desse vídeo. Então, sem mais delongas, vamos lá para o que interessa? Sabe quando você compra aquele perfume sem expectativa alguma e ele acaba te surpreendendo? Ele acaba entregando muito mais do que você esperava? Pois é, isso aconteceu com o novo Volp Next da Eudora. Ele foi lançado no finalzinho do ano passado, no finalzinho de 2023, e meio que passou despercebido pelas pessoas. Ele não é tão hypado e ele também não é tão comentado assim no mundo da perfumaria. O que é uma pena, ou não, porque ele acaba te entregando uma certa exclusividade. E hoje vou contar para vocês o que eu achei desse lançamento da Eudora, que é assim, cara, eles acertaram em cheio. Isso é fato. Começando então pela apresentação, que é padrão da linha Volp, esse frasco transparente, retorcido, bem bacana, escrito aqui embaixo, Eudora Volp Next, tampa preta de plástico na cor Black Piano, frasco de 100ml e fragrância na concentração de Alcolônia, o que equivale em mais ou menos um ou de toalete. E essa aqui é a caixa, nesse tom de laranja. Vai, laranja. Algumas pessoas falam que é marrom, mas assim, puxa mais para o laranja. Aqui atrás, algumas informações, lote, validade, tudo direitinho. E eu vou borrifar o perfume aqui no meu braço esquerdo. Borrifador. Bom, nada de nossa tão excepcional, mas é um borrifador competente, condizente com o preço da fragrância. Na verdade, tudo aqui é condizente com o preço da fragrância, exceto a qualidade e a performance, que é bem superior. Realmente, quando você experimenta esse perfume, pela qualidade, pela performance que ele entrega, você não diz que é um perfume que custa tão barato assim. Acho que o preço dele é R$130, R$140, mas você provavelmente vai encontrar por menos do que isso. É fato. Só você pesquisar bem e você vai encontrar no preço, excelente. Ele tem uma saída muito agradável e, assim, ele não é compartilhável. De cara, já falo isso para vocês. Ele é um perfume bem masculino. Ele tem uma nota de lavanda, de mandarina, aqui na abertura, que traz um certo tipo de frescor, mas ele abre com um lado, assim, meio borbulhante, meio efervescente e é descrito pela Eudora como água tônica. Então, assim, é mais, não é o cheiro, está relacionado mais ou menos à textura que a fragrância entrega. Algo assim, sabe? Realmente ele tem esse aspecto fresco, efervescente, meio borbulhante, com essa lavanda e essa mandarina se apresentando de uma forma muito evidente. Mas a nota principal da fragrância é o âmbar que está na base. Mas, assim, borrifou, junto com esse lado da lavanda, da mandarina, da água tônica, você vai sentir o âmbar logo de cara. Borrifou, porrada de âmbar no nariz e não tem jeito. Mas não é aquele âmbar doce, agressivo. Cara, ele foi muito bem trabalhado e a Eudora foi muito inteligente. Na verdade, o perfumista que assinou essa fragrância, que eu não sei quem é, foi tão inteligente, porque ele conseguiu trazer esse âmbar, deixando a fragrância mais sedutora, mais aquecida. Só que é um âmbar menos adocicado do que a gente sente em outras fragrâncias. Por quê? Porque quando ele começa a evoluir, você vai sentir a nota de lavanda, embora seja uma nota de topo, você vai sentir a nota de lavanda ali pelo menos por 40 minutos, uma hora. E o que vai acontecer? Essa lavanda vai sumindo aos poucos e a folha de violeta aqui nas notas de coração vai ganhando cada vez mais espaço. Então, assim, é como se fosse uma ponte da lavanda para a folha de violeta. E você percebe essa transição. Você vai sentir lavanda, você vai sentir folha de violeta, mas com o passar de alguns minutos, 40 minutos, uma hora, você vai percebendo a lavanda indo embora e ficando, assim, a folha de violeta de uma forma mais intensa. Trazendo uma nuance herbal muito gostosa, acompanhada da madeira de cedro. E o cedro com essa folha de violeta traz, assim, um acorde olfativo bem agradável, bem masculino e quebra esse lado doce do âmbar. Então, o âmbar consegue se sobressair, só que esse cedro com essa folha de violeta deixa a fragrância mais equilibrada, tornando o perfume até versátil para você utilizar como assinatura e já já vou chegar lá. Então, basicamente, o que você tem aqui é cedro com folha de violeta e esse âmbar abraçando toda a construção da fragrância. Vai por mim. É um perfume de muita qualidade. É um perfume que tem esse acorde olfativo que você sente e você pensa que é um perfume mais caro do que você pagou. É mais ou menos nessa pegada. Então, assim, em breve eu vou gravar para vocês um vídeo com os melhores perfumes lançados em 2023. Eu sei que eu estou meio atrasado, mas eu queria trazer a resenha completa desse perfume antes de gravar os melhores nacionais de 2023. E, cara, vale a pena. Eu recomendo que vocês experimentem porque é um cheiro gostoso. Ao lado dessa nota de âmbar, temos um toque resinoso de ládano combinado com o patchouli, mas assim, de uma forma bem suave. A grosso modo que você vai sentir lavanda, cedro, folha de violeta e âmbar. Essa nota de lado no patchouli é só para complementar esse acorde olfativo da fragrância, só para enriquecer o acorde olfativo da fragrância, beleza? É um perfume que te entrega uma versatilidade. Assim, você consegue utilizar durante o dia a dia com tranquilidade. É um perfume ambarado que traz versatilidade. Vale destacar isso para vocês. Então, para utilizar no trabalho, escola, faculdade, reunião de negócios, não importa. Ele pode ser o seu perfume assinatura. Claro que ele não é um perfume fresco, cítrico, para você utilizar ali na casa de 40 graus. Aquele de sol escaldante de 40 graus. Não é assim. Mas, sabendo utilizar, ele é um perfume que vai te atender praticamente o ano inteiro, em qualquer ocasião, em qualquer estação do ano. Só você controlar esse dedo louco que eu sei que você tem aí. Brincadeiras à parte, é um perfume que, assim, gente, entrega qualidade, entrega cheiro, entrega acorde olfativo e, principalmente, performance. Na minha pele, ele projetou bem por volta de uma hora e meia, de uma forma moderada para alta. Então, assim, ele não é um perfume apagado. Ele chama bastante atenção nessa primeira hora e meia. Depois, ele fica um pouco mais rente à pele, fixando por até 7 a 8 horas. Cara, para uma Del Colônia, equivalente a em uma ou de toalete, nessa faixa de preço, entregar essa performance, e é um perfume que te entrega uma boa sensação perfumada, ele não é apagado. Ele vai, assim, te entregar um cheiro gostoso e também uma performance condizente com o cheiro. Se o cheiro é bom, a performance também é boa. Eu acho que isso é um equilíbrio. Você consegue comprar um perfume com um preço acessível, te entregando um acorde olfativo, um cheiro muito bom, uma qualidade e também uma performance muito boa. Você vai utilizar aí, tipo, vai sair de casa para trabalhar. Quando você voltar, praticamente, você ainda vai estar com o cheiro do perfume, dependendo da sua carga horária. Então, assim, ele não é água de chuchu, tem boa performance, tem um preço acessível e recomendo demais que vocês conheçam o novo Volpnext da Eudora. Se você já conhece, deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião, o que você acha a respeito dessa fragrância aqui, e a gente vai trocando uma ideia, beleza? Quero convidar novamente a você que chegou até o final desse vídeo e ainda não é inscrito no meu canal, que já se inscreva, ativa as notificações e deixa aquele joinha, que com certeza você vai me ajudar bastante na divulgação desse vídeo. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho